Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves, bem que sejam todos muito bem vindos a um novo Episódio de Assassin's Creed Valhalla, já dizia FIVA 23, isso foi ao pecado. Espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos, já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal, só se subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos, vamos então dar início aqui a um novo Episódio de Assassin's Creed Valhalla, bem que um dia meus amigos, let's go guys, bora lá, o que é que se passou no Episódio passado? Tivemos nada mais nada menos do que incursões lá com o Wagner, aquilo é muito complicado, eles estão sempre a morrer e depois nós precisamos dos bacanas para abrir aqueles baús grandes, que não é bem baú, aquilo tem outro nome, mas pronto, e depois acabamos por não ter ninguém para fazer isso e nós podíamos acabar as incursões, mas eles acabam por morrer. Então, tínhamos para hoje, neste Episódio, fazer este e um que andava para aqui, mas o Biker acabou por fazer em OFF, esse que era de nível 20, ou seja, não tinha assim grande piada estarmos a fazer esse, agora é tudo muito acima do nosso nível, Tirando este, vamos fazer este, vamos fazer este, num instantinho à pressa, ok, bora lá, acho que já tenho o suficiente para fazer casa da Valka, mas também temos que construir o estábulo, e eu não sei bem, qual é que vou fazer. Não sei bem, qual é que vou fazer, sinceramente, não sei bem, qual é que irei fazer, sinceramente. Vamos lá! Vamos lá! Outro outro, basta testar! Olha aí Patinho! É para ir para ali! Vai dar para virar aqui, por isso estamos bem, bora lá! É para ir para virar aqui, por isso estamos bem, bora lá! É para ir para virar aqui, por isso estamos bem, bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vikingos! Vamos lá, vikingos! Estão at clamados às minhas mãos e ativar o milagre! É para ir para mim! A gente está cansado! Prótese! Olha aí, cabeça da cabra! Cabeça da cabra! Aí está tão bom! Apanhem estas merdas! Como é que é? Ataca! Fica lá e a dormir! O chaval estava enervado! 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 Cabeça fora! Cabeça fora! Veja agora! Esparta! Tchau, tchau. Dê-me uma mão aqui! Eu te digo! É só para ficares mais secado Não há aqui nada? Não, bora apanhar isto Ei! Também é, bora! Ah, mais... Ah, para aqui Não há aqui nada O Cristo é provavelmente com nós Cabrão, és rápido Vai tudo a viola Vai tudo a viola Não há aqui 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 Ah! Ah! Interessante move! Já foi Dê-me uma mão com isto Dê-me uma mão com isto O Rei da Mércia O Reino da Ânglia Oriental está cheio de perigos Mas a guerra não atravessará a fronteira com a Mércia Pelo menos não agora As facções danesas atacam umas às outras Enquanto o povo da Ânglia Oriental Se vê entre a bigorna e o martelo É Telstan Foi um bom rei Mas agora ele também está morto É... Minha espada Deseja ajudar Nossos semelhantes Mas os ordens são para esperar Então esperarei, senhor Goodwin, o paciente E és mesmo O outro lado deve ser barrado Dê-me uma mão com isto Dê-me uma mão! Dê-me uma mão com isto Está tudo feito Supostamente está, hein? Dê-me uma mão com isto Não tem mais nada aqui? Oh, bem louco Estou a chamar para jantar agora Estou a chamar para jantar agora Estou a chamar para jantar agora Porque elas estão os descendentes Estou a chamar para jantar agora Vamos só até ali Vamos aqui Sincronizar E apanhar isto. O cabrões dos ratos. E ele me disse para chastizar-lhes. E ele me disse muito sobre você, também. Estou fora, Saxon! Eu tenho o seu ar! Ele vai te dar! Olha a cabeça da cabra! Diga-me de novo, o que o teu guardo disse sobre mim? O meu guardo te chamou de cavalo. E ele me envia os seus agelos para te encontrar. E para te matar. E depois vão te fugir. Para as caixas do inferno, demônio. WTF? WTF? Oferenda valiosa! Ó Senhor! Aceita estes presentes. A minha oferenda de sangue como símbolo de devoção à sua causa poderosa. Destruí dezenas de hereges para a sua glória maior. Embora um tenha fugido para se abrigar. Então talvez o Senhor mesmo possa castigá-lo. Que o sangue e o corpo dele satisfaçam o Senhor. Sua apóstola mais devota. Santa. Está a Elf in. Martelo dos hereges. Olha a cabra. Cabeça de nabo. . . . . . Não é lá fora. Lá fora aqui se faz bem. Olha a cabra, hein? Queria-nos limpar o cebo. Cabeça da Afestruz. Eu vi ali uma coisa e fiquei bastante curioso. Uau, porta trancada. Olha como é que a gente entra aqui. E aí Encontre a chave. E aí Olha, fica assim. Vemos até ali que estava ali uma merda a brilhar. E eu não sei que merda é aquela. Rei é aquilo. Mas que merda é esta? Mas é esta outra vez? Supostamente é para subir isto. Enormalia do Animes. Seguro x para uma movimentação contínua de parkour ou toque para fazer movimentos parados. Hoje em dia se tuvar era o menor. Então, eu vou ser o menor do Então tá com uma exercisesa aqui. Agora, eu vou ser de 80. E aí? E aí, eu vou ter um grande abraço. E aí, eu vou ter um grande aperteiço. Eu vou ter um grande melhor tempo para fazer uma coisa do outro lado. O que você tem um grande seems confirmado? Mas é isso aí? Eu vou ter um grande a uma zatação. E aí eu vou ter um grande para ganhar dinheiro para o dinheiro. Hum? Em princípio será assim, né? Em princípio será assim. 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 É isso. 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 Mas eu acho que isso era onde estávamos. É a casa. Sai daí . Ah não é. Talvez não seja. E daí não sei. Já não sei de nada disto. Aquele parkour é bacana. Não sei de nada. 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 A chave tinha que estar em algum lado, não é? A chave do invasor Fiz com que um sacção implorasse pela doce dádiva da morte por este conhecimento Há um grande tesouro escondido perto da igreja, o caminho está fechado mas eu tenho a chave Diga ao Jarl que voltarei com grandes pólios Então vamos ver em Vamos lá ver esses grandes pólios Se não valer a pena, vais arder no fogo do inferno Mapa do tesouro escondido coletado E onde é que está este tesouro escondido? Mapa do 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 tesouro escondido? Fala para sinalizar? Mapa do tesouro escondido? Tchau, tchau. Estou honrada de te ver, Eivor. Muito obrigado. Onde está o estábulo do chaval? Não é a estábulo, mas pronto. Você ouve isso? Os testigos! O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Onde está a casa do chaval? Onde está a casa do chaval? Os cavalos... Os cavalos... Aqui é a casa da Valka. Onde está a casa do chaval? Os cavalos estão muito. Ah... Ah... Essa é uma boa estábulo que temos agora. Senhor, olha lá. Você pode fazer um pouco de treinamento? Absolutamente. Treinamento em montaria. Treinar sua montaria. Desbloquear novas aptidões. Melhor a sua experiência ao montar. Agora você pode caminhar. Olha, resistência. E treinamento de força. Aumenta a vida das suas montarias. Vamos pagar aqui. Você é um aprendizado rápido. Tudo feito? Está tudo, obrigado. Estou sem conta. Be bem, amigo. Até a próxima vez. Bem vamos até ali Há Valk e vamos fazer a casa dela Estou muito em casa ajudando outros Podemos voltar ao assunto das suas visões? Podemos, se você acha que isso vale algo Preciso mais um ingrediente para terminar um elixir para você Veja lá no pão, você vai encontrar o que eu preciso Uma vez prudida, esse elixir vai ajudar você a ir mais profundo em suas visões Para ver mais claramente Ah, Cardo encontrado No cheio de g且 Tinha vó Tinha vó Tinha vó Ah, tá aqui Está ali um E é o que basta Bora O resto pode vir por arrasto Está feito Vamos dar a ver o que é que é isso aí das visões Eu tenho as plantas que precisas Ui In taking this, you will have access To the all-fathers' wisdom You will walk the path of Odin And live as he lived so long ago Prepare yourself for a journey Into another time Another plane But it's like that The elixir is ready It will taste like misery itself But it will open your mind to the sights and sounds of the nine worlds Let's see Let's see Vamos ter que ir a conduzir outra vez, não é? Ou nem por isso? Ai, é muito louco cosine de loco Chegou-se A morte E Arran Depois Dourado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem é predestinado, o destino pode ser mudado, a vida é o que você faz dela. A CIDADE NO BRASIL 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 Relatório de Heimdall, Javi Os ataques estão ficando mais ferozes e te irei como me aventurar para fora da torre O que tenho escutado pelo meu ouvido oculto me preocupa Preciso ver com os meus próprios olhos Imploro a você, mais uma vez, para me enviar um aprendiz sério Loki claramente se ressente de sua função de guardião do portal Enfurecendo-se até com a menor das solicitações Ele vai precisar de supervisão na minha ausência Não que ele possa fazer muitos estragos, é a minha chave Mas os guardas estão enfraquecidos e ele seria praticamente inútil Contra um ataque de Otnar total É melhor que ele seja realocado ou expulso de Asgard de uma vez Seja qual foi o acordo tolo que vocês fizeram Juro que ele ainda será a minha ruína Javi, AIDS, para os amigos Bem, meus amigos, espero que tenham gostado de mais um episódio de Assassin's Creed E está cada vez mais emocionante Então agora deixámos a Avar para ficar com o Javi É isso? Ou apenas querem nos dar o lado do Javi? Agora estamos em Asgard Vai ser o começo do Ragnarok Por isso é que a gente vai jogar o God of War, não é? Dia 9 de Novembro Se não estou a erro Não, claro que não tem nada a ver Mas apenas tem aqui algumas personagens A nível escrito Que a gente está a ler, não é? Que tem alguma coisa a ver com a cena dos Deuses E tudo mais Nórdicos Porque o God of War tem muitos Deuses Nórdicos, não é? Que é isto Odins Asgard Helheim Ou como é que isso se chama Tem muito a ver Ivaldi Nomes Que se ouve do God of War, não é? Por acaso é algo que eu adorava estudar imenso Era dos Deuses Nórdicos e tudo mais O que é que cada um fez e o que é que cada um faz E para que é que serve Como os Deuses Gregos Temos do vinho, da vida, o que é, do amor e não sei o que, não sei o que mais Bem meus amigos Não vos vou amassar mais Muito obrigado a todos que estiveram aí diariamente E que continuam a estar Às 12 de amanhã FIVA 23, modo carreira com o nosso bike E depois às 18 de continuação Ok meus amigos Tempo empolgado Ao mais alto nível Digo aqui com vocês Foi o Rúmer Alves Beca Até à próxima E fui Obrigado Haha Tchau 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 Tchau